No fim de tarde um encontro de repente Você me olhou de um jeito diferente No teu sorriso eu quase me perdi Fiquei imaginando mil loucuras Só nós dois aqui, a gente se provocando E o clima quente rolando Que confusão, realidade, fantasia Tô viajando numa onda de alegria Meu corpo quente encontrando teu Fiquei nas suas mãos depois do beijo que você me deu Você me deu Então, me abraça e me diz que não é ilusão Não é romance fruto da imaginação Que esse sonho existe na vida real Pra mim A troca de olhares hoje foi fatal O amor aconteceu de um jeito especial Agora o que eu mais quero é ter você aqui Pra mim Aqui No fim de tarde um encontro de repente Você me olhou de um jeito diferente No teu sorriso eu quase me perdi Fiquei imaginando mil loucuras Só nós dois aqui, a gente se provocando E o clima quente rolando Que confusão, realidade, fantasia Tô viajando numa onda de alegria Meu corpo quente rolando Meu corpo quente encontrando teu Fiquei nas suas mãos depois do beijo que você me deu Você me deu Então, me abraça e me diz que não é ilusão Não é romance fruto da imaginação Que esse sonho existe na vida real Pra mim Pra mim A troca de olhares hoje foi fatal O amor aconteceu de um jeito especial Agora o que eu mais quero é ter você aqui Pra mim Aqui Então Se abraça e me diz que não é ilusão Não é romance fruto da imaginação Que esse sonho existe na vida real Real Pra mim A troca de olhares hoje foi fatal O amor aconteceu de um jeito especial Agora o que eu mais quero é ter você aqui Pra mim Aqui A troca de olhares hoje foi fatal 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 Obrigado.